De férias no Espírito Santo, Richarlison assiste jogo da geral. E invade o campo para separar briga. Time do Pombo, o Nova Venécia, garantiu a classificação para as semifinais do Capixaba Sub-20, com um gol de pênalti aos 58 minutos do segundo tempo. De férias em casa, no Espírito Santo, o Capixaba Richarlison acompanhou o seu Nova Venécia a garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Capixaba Sub-20, 2023. O Leão do Norte empatou 2x2 com o Capixaba, no estádio Zenor Pedrosa, e ficou com a vaga. O gol da classificação, em cobrança de pênalti de Thailand, saiu aos 58 minutos do segundo tempo, logo após o Nova Venécia conseguir o resultado necessário para avançar. Se iniciou uma briga generalizada no campo. Richarlison, que estava assistindo ao jogo da geral, chegou a entrar no campo para tentar apaziguar os ânimos. Richarlison, que estava assistindo ao jogo da geral, chegou a entrar no campo para tentar apaziguar os ânimos.